Música Muita gente vive triste Sem saber o que fazer Alegria não existe Mas não sabem o porquê Isso aconteceu comigo Mas agora eu mudei A minha felicidade No amor eu encontrei Sem amor ninguém vive Há um cuidado que diz Só um grande amor Só um grande amor Faz a gente feliz Sem amor ninguém vive Há um cuidado que diz Só um grande amor Só um grande amor Faz a gente feliz Navegando nas ondas do mar Com o meu destino Eu vou cantando o amor Que levo dentro de mim O azul do céu Vejo o sol brilhar Pensamentos vão voar Só você, só você Que eu sei amar Vai meu barco a navegar Vai meu barco a navegar Música Música Já que tá no ombro Me vou pela estrada Os meus pensamentos Os meus pensamentos Me levam a ti Música Seu rosto moreno Seus olhos pequenos Seu lindo sorriso Eu nunca esqueci Música Eu fecho meus olhos Não escuto conselhos Não ligo a distância Eu te encontrarei Você vai ser minha outra vez Amada minha Espere por mim Amada minha Não vivo sem ti Amada minha Te quero tanto Amada minha Eu morro por ti Amada minha Espere por mim Amada minha Não vivo sem ti Amada minha Que quero tanto Amada minha Eu morro por ti Música Que bonito Vamos lá Graça a gente bonita Na usada Sim, vai Música Camina no beijo Antes de partir Música 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 Do jeito que você me olha Você me fascina Música Eu fico louco por você E esse amor me domina Música Podemos sair por aí Música Fazer um programa legal Música E um fim de semana E um fim de semana Curtir Que tal Que tal Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Música Se tudo der certo Que bom Que bom Que bom Que bom Que bom Que beleza então Música 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 Morena, deixa-me ver teus olhos Teus olhos toda semana e tua boquinha Tua boquinha todo mês